Tu és o Deus que faz mais além do que eu possa imaginar Eu sei Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez Me fazes entender Com limitado sou Me mostrando que tu és O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Tu és Quando eu penso ser meu fim Tu tens o recomeço Se este vaso se quebrar Tu fazes novo outra vez E fazes entender Com grande é o teu amor Por mim mais uma vez O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Tu és o Deus que faz mais Quando eu acho que entendi O teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei Os teus pensamentos outra vez Me fazes entender Me fazes entender Com limitado o sol Me mostrando que tu és O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez E eu me rendo a ti, Senhor Faz prevalecer o teu querer Pois tudo o que eu preciso Pois tudo o que eu preciso Está em ti O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez O Deus que surpreende Que me ensina Todo dia que eu preciso confiar Perseverá 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 O Deus que surpreende O Deus que surpreende Que um dia após o outro Com novidades Trazendo algo novo Para mim Eu creio